Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre 5 dicas para você fazer networking no LinkedIn. Muita gente tem dificuldade em fazer networking, principalmente quem é tímido, fala Pô, Reinaldo, não sei nem como começar uma conversa, não sei o que falar, não sei o que escrever. E hoje a gente vai resolver de vez esse problema e você vai aprender como fazer networking no LinkedIn. Em 5 dicas aqui, rápidas, eu diria fáceis de você implementar logo que você assistir esse vídeo. Então se você já gostou do que eu vou falar aqui hoje, mete o dedo no like aí, curta esse vídeo. E caso você ainda não esteja inscrito no meu canal, por favor se inscreva no meu canal para você receber todas as notificações que quando eu subir um vídeo você vai ser notificado. Vamos lá então, vamos ajudar também que esse vídeo seja entregue para mais pessoas aqui no canal do YouTube e que ajude as outras pessoas a conseguirem um novo emprego, fazer networking pelo LinkedIn. Então chega de Lero Lero e vamos às dicas. Vamos lá então. Primeira dica é entre em contato diretamente com o responsável da vaga, ou seja, aquela pessoa que publicou a vaga. Bom, quem busca emprego sabe muito bem como chegar até a busca das vagas. Você vai chegar na busca das vagas, como você está vendo na minha tela aqui, vai digitar obviamente a sua posição, a sua profissão. Eu não vou entrar no mérito dos filtros aqui, como fazer pesquisa boleana, mesmo porque se você já se interessou depois tem um vídeo aqui falando sobre isso no meu canal, para você aprender a pesquisar as melhores vagas aqui sem ficar perdendo tempo, analisando 4.860 resultados aqui nesse caso, por exemplo, do analista financeiro, tá? Mas vamos lá, só para você entender aqui como que a gente vai fazer isso é, você já sabe, você tem uma vaga, eu peguei uma vaga aqui, você vai ler a vaga, obviamente, não esqueça que o mal do século é o que o ser humano não lê muito bem, não lê direito, não lê tudo, né? Ou lê, não consegue interpretar o texto e se candidata e depois não tem resultado. Mas vamos lá, você vai ler a vaga, lê em voz alta, se for necessário, isso ajuda muito, tá? Então você vai ler a vaga em voz alta, vai entender se aquela vaga faz sentido para você, e olha que interessante, tem vagas que tem quem é o responsável da vaga e quem não é, e o LinkedIn aparece quando sim tem o responsável da vaga. Olha que legal, nessa vaga aqui, inclusive, já tem quem é o CEO aqui da vaga, né, que é o Diego. Então você pode até chegar até o perfil dele, né, a gente pode entrar no perfil dele, eu vou clicar aqui para você entender, vamos entrar no perfil dele, você leu a vaga, se candidatou, e aí agora é o momento de você enviar a mensagem para ele, você não precisa ter a conta premium para fazer isso, tá? Não precisa. Então eu cliquei em conectar, e aí vai aparecer, adicione uma nota, né, já conectou, adiciona uma nota ao seu convite ao Diego. Então eu vou adicionar a minha nota aqui, né, eu vou clicar em adicionar, claro, eu não vou, eu não vou simplesmente me conectar com ele, por mais que tenha uma vaga aberta, eu não vou mandar uma mensagem, porque ele não sabe porque que eu estou me conectando com ele, certo? Então, obviamente, como a vaga está aberta, eu vou mandar um texto agora para ele, um texto, aqui como esse profissional não está na minha rede, eu tenho só 300 caracteres para me apresentar rapidamente para ele, e é isso que eu quero te mostrar agora, uma anatomia de um texto, um texto que você, como sugestão, que eu vou dar aqui para você enviar para os profissionais ali que são responsáveis das vagas, e nem só para eles, você vai usar depois como continuidade dessa dica aqui. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como que é esse texto aqui. Bom, vamos ver aqui, então, como você vai entrar em contato com o responsável do RH. Eu trago um template aqui, é um copy-call para você aí, para ajudar você a fazer esse networking no LinkedIn, ou melhor, abordar as pessoas no LinkedIn, melhor dizendo assim, né? Vamos lá, então você vai se apresentar. Olá, João, tudo bem? Meu nome é Reinaldo, sou analista comercial, e aí depois você vai se atentar a esses pontos em vermelho aqui, ó. Seguir essa ordem, então você vai alavancar pontos da vaga, experiências imprescindíveis. Então você leu a vaga, obviamente, em voz alta, lembra que eu te ensinei agora há pouco. Então você vai se candidatar, ó lá, me candidatei à vaga X, e acredito que experiências com Excel avançado, análise financeira, inglês avançado, são pontos mais importantes do meu perfil. Claro, o que eu fiz aqui? Eu conectei os três, quatro pontos. Sabe quando você olha aquela vaga, você fala, você sabe, poxa, essa vaga, eu preciso exatamente desse profissional, e você sabe que você é a pessoa certa para essa vaga, então você vai correlacionar esses pontos, certo? Depois, conecte com algum ponto da empresa. Muito bacana, e brilhe os olhos do gestor da vaga, quando você conhece bem da empresa. Não só o que ela vende, não só o que ela oferece para o seu cliente, mas muito mais do que isso, você conhece o ambiente de trabalho, né, dessa empresa, ou sabe como são as pessoas daquela empresa, melhor dizendo, né, a gente vê muitas empresas fazendo ações, né, de marketing, seja aqui no LinkedIn, aqui, lá no LinkedIn, aliás, ou em qualquer outro lugar, às vezes mostrando um pouco como que é o ambiente daquela empresa para atrair talentos. Então, é o momento de você investigar um pouquinho na página, na company page da empresa, e entender o que ela está postando ali, normalmente ela mostra muitos, como que é o ambiente de trabalho, isso eu estou falando para empresas maiores, né, para empresas grandes que têm um RH estruturado e querem atrair talentos, tá? Mas se não estiver tudo bem, mas já ajuda você a pesquisar quem, talvez, quem são as pessoas que trabalham naquela empresa, você já consegue também ter um olhar disso, mas vamos lá, vamos conectar, então, esse ponto da empresa. Então, lá, pontos que brilham os meus olhos são diversidade e trabalho remoto, vejo que vocês acreditam nisso também, então, conectei diversidade e trabalho remoto nesse exemplo aqui. E quase por fim aqui, chamada para ação, então, é óbvio, antes do fechamento, eu tenho que fazer com que quem está lendo me chame para uma conversa, então, gostaria muito em conhecer melhor a vaga e o que vocês esperam do profissional. E o fechamento, estou à disposição, desde já agradeço, um fechamento leve, bacana, e você tem que ser rápido. Lembre que você tem 300 caracteres quando você não está conectado com aquele profissional, com aquele responsável da vaga. Agora, se você já tem essa pessoa na sua conexão, ela te aceitou, você consegue colocar um texto um pouco maior, mas cuidado com esse texto, ele não pode ser longo, não pode ser tão longo. A gente está falando aqui de boas práticas e a boa prática é você ser rápido ali na inbox do LinkedIn. Mas aí você deve se perguntar, pô, Reinaldo, a maioria das vagas aqui não aparece o responsável. E aí, cara, como que eu faço agora, né? Tudo bem, você tem uma forma, uma alternativa de chegar no responsável, seja do RH, seja do gestor da vaga, mas eu diria o seguinte, o mais importante aqui é você chegar, se não tiver o responsável da vaga, é o dono da vaga. O dono da vaga, quando eu digo dono, é o profissional que bate o martelo, né? Eu sei que é um pouco desafiador, mas você tem alternativa, veja que você sempre vai ter uma alternativa de chegar em uma pessoa aqui no LinkedIn. É isso, é essa a minha provocação aqui para você, para você dar um passo além e não apenas só se candidatar à vaga e ficar esperando. Então vamos lá, como que você vai fazer isso? Você vai entrar aqui no detalhe da vaga, tá certo? Você vai entrar na company page, vai ler, vai entrar na company page da empresa, aqui no caso da Tata Consulta. Então vamos dar uma olhadinha na página da empresa. Aqui você vê, ó, dois pontos importantes. Primeiro ponto, ó, existem 17 conexões que trabalham aqui, então, cara, eu vou olhar para isso primeiro. Talvez esse gestor esteja aqui, talvez seja, tem um outro profissional de uma outra área, mas vamos guardar isso por enquanto, porque o meu foco agora é atrás do gestor, tá? Então, eu tenho aqui 584 mil funcionários que trabalham na Tata, né? Uma grande empresa, uma grande consultoria, eu diria aqui, e você vai clicar aqui e nesse filtro você tem acesso a todos esses 500 mil resultados aqui, 500 mil pessoas que você pode chegar. E é claro que eu vou ter que começar a peneirar um pouco mais meu filtro aqui, né? Eu vou colocar um cargo. Se eu estou buscando um cargo de analista, pelo menos eu tenho que buscar um coordenador, ou talvez um gerente, né? Então eu vou colocar aqui um gerente de TI, só para a gente ilustrar o exemplo, só para você entender a dinâmica. Então, de 500 mil resultados, vamos ver para quantos resultados vai ficar. 17 resultados. Ou seja, agora aqui é o momento de eu entender e peneirar um pouco mais quem talvez possa ser esse responsável da vaga. Mas você fala, pô, Reinaldo, mas como que você vai ter a certeza de quem é o dono da vaga, esse profissional que bate o martelo da vaga? Você não vai ter a certeza. Não vai ter. Obviamente, você vai chegar num profissional talvez mais próximo que você acha, que seja o gestor daquela vaga. Por exemplo, achei aqui o Franklin, no caso, né? Um gerente de tecnologia lá na Tata. O que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo processo que a gente fez agora há pouco. Eu vou visitar o perfil dele, vou limpar, conectar e vou, obviamente, enviar o texto que você aprendeu a fazer. Ah, Reinaldo, mas olha, é certeza que esse profissional vai me responder? A gente não tem certeza de nada. Tudo que é externo, tudo que está fora de você, que você não controla, né? É difícil você falar se a pessoa vai responder ou não. Mas a gente tem que tentar. A gente tem que encontrar, de novo, caminhos e alternativas para que você consiga chegar nesse profissional, tá? Então, essa foi a dica 2 que eu te falei aqui. Além do responsável da vaga, que foi a dica 1, a dica 2 é entre em contato com o gestor da vaga, o dono da vaga. Então, vamos à dica 3, que é encontrar o quê? E os possíveis pares de trabalho. Olha que legal, Reinaldo, estou usando uma estrutura aqui com você, não sei se você percebeu, que foi para o responsável da vaga, depois para o gestor da vaga. Agora, a terceira dica é a gente encontrar um par de trabalho, um futuro par de trabalho. Talvez um analista ali que vá também me ajudar, se a sua posição for um analista, por exemplo, né? Mas pode ser outra. E a gente vai tentar chegar nesse profissional. Como a vaga era um analista de negócios, então vou colocar aqui a analista de negócios. E vamos ver o que ele vai me retornar. Aqui, vamos ver se ele encontra ou um profissional. Será que ele encontra? Olha só como encontrou dentro da Tata. Então, eu vou entrar em contato com os analistas de negócio lá da Tata. Olha que bacana, eu vou começar a enviar uma mensagem para essas pessoas. Obviamente, tentando pegar uma referência ali, uma ajuda, né? Para que eu consiga, claro, chegar no gestor da vaga. E você pode configurar um pouco melhor a sua mensagem aqui. Você pode usar, sim, a questão da vaga aberta. E você pode perguntar para a pessoa, complementando, quem que é o dono? Quem que é o gestor que está contratando? Você saberia me dizer quem que é o gestor que está contratando para essa vaga? Olha que legal, né? Então, você tem aqui, eu teria 51 resultados para analisar, obviamente, quem que é analista de negócio. Estou vendo que a maioria aqui é analista de negócio. Entrar em contato, entrar no perfil, mandar um convite para essas pessoas. E, obviamente, potencializar minhas chances de chegar no gestor da vaga ou até mesmo já diretamente a vaga. Agora, vamos para a quarta dica. A quarta dica, eu diria que como encontrar as vagas no feed e pelos hashtags. Talvez você nem use isso e está perdendo um monte de oportunidade aqui, que está voando no LinkedIn. E você vai aprender agora para não deixar mais isso passar, legal? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Eu entrei em uma hashtag aqui, vagas abertas. Existem 18 mil seguidores. E quando eu digito, eu digito aqui no campo de pesquisa mesmo. Hashtag, vagas abertas. Eu vou fazer o mesmo processo aqui, ele já carregou. E veja só. Agora é o momento de você analisar. Claro que faz sentido fazer uma peneira. Eu sei que é um pouco mais desafiador. Mas aqui, você pode encontrar, obviamente, formas. Uma forma de você encontrar uma vaga aberta. Eu coloquei vagas abertas, mas poderia. Vamos colocar vagas SP, por exemplo. Tem 20 mil aqui. Criamos um grupo no WhatsApp, Prime Class DHO, porém poucos entraram. Então, a pessoa chamando aqui, talvez possa ser, olha, vaga SP, para você entrar em grupos. Então, não só, olha que interessante, você encontra vagas aqui, mas também você vai encontrar alguém dando uma dica da hora, legal, aqui para você, talvez, ir para um Telegram ou WhatsApp, ali num grupo, para acompanhar as vagas, que também é uma outra estratégia, uma outra forma de estratégia de você conseguir validar oportunidades fora do LinkedIn, tá? Mas é óbvio, aqui eu vou começar a analisar, olha lá, na lista financeira, olha que interessante. Tem a vaga aqui aberta. E óbvio que eu vou fazer todo o processo, me candidatar. E olha que interessante, quem aqui, ó. Recruitment Specialist. Então, eu estou já em contato com a pessoa que provavelmente é a responsável pela vaga, que faz a abertura da vaga, olha que interessante, né? Então, você sim pode buscar no seu feed, né? Por isso que é interessante você ampliar a sua rede, adicionar recrutadores, né? Profissionais da área de recrutamento que postam as vagas e elas vão aparecer ali no seu feed. Além também de usar o hashtag para conseguir chegar a uma vaga, caso, Pô, Reinaldo, já estressei hoje. Hoje eu já li todas as vagas que tinham no meu feed aqui. Então, parta para os hashtags. Hashtag vagas. Isso você vai ver que vai aparecer. Você tem várias opções aqui, ó. Eu cheguei em vagas abertas, vagas SP, né? Mas você pode ser vagas, eu estou procurando vagas de TI, ó. Vagas abertas, vagas SP, vagas PCDs, vagas for business, vagas POA, vagas Rio de Janeiro. E por aí vai, deve ter uma infinidade. Vai testando vagas, emprego e por aí vai. Tá? Não se limite. Aqui a ideia é não se limitar de fato realmente. E obviamente siga essas hashtags também para você receber as recomendações do LinkedIn. Bom, e vamos lá então para a última dica. Última dica aqui para você não errar mais, para você conseguir potencializar esse novo emprego mais rápido. Eu vou falar aqui onde mais, Reinaldo, encontramos oportunidades. Eu vejo que muitos profissionais que buscam emprego negligenciam, ou seja, deixam de lado, né? De novo, ficam só esperando. Faz só o trivial, né? Vê ali esse candidato à vaga, envia uma mensagem lá para o responsável e fica esperando, né? Fica esperando o contato. De novo, a gente tem que buscar alternativas. E aqui está outra alternativa. Você vai entrar nos grupos, né? Aqui, você vai nesse menuzinho aqui, se você quiser. Aqui vai aparecer grupos, ó. É onde eu estou agora. E aqui são os meus grupos. Eu vou entrar num grupo de vaga de TI. E, obviamente, provavelmente, você, se você não está em nenhum grupo, por favor, urgentemente, já faça uma lista, né, de grupos ali que você poderia participar e fazer parte, não só de vagas. Mas, vejam, 99 mil integrantes nesse grupo aqui. Muito que provável, deve ter vaga aqui, né? Olha lá. Bom dia, sextou, ó. Bom dia, sextou. Tem uma vaga de consultor SAP aqui, por exemplo. E se fosse, e se fizesse matching, vou ler a vaga aqui, se fizesse encaixe. Olha que interessante. Além de contratar, seguir o que ela está falando aqui, se for, envia o currículo por e-mail tal, se candidate aqui na vaga tal, pelo site tal, você vai fazer o que está sendo pedido. E, além disso, lembre-se do passo a mais. Eu vou entrar no perfil da Stephanie, aqui ou de outro profissional da área de recursos humanos, ou um outro gestor, e vou me conectar com ela enviando a mensagem que você aprendeu aqui no início desse vídeo. Não esqueça disso. Não só siga, mas se conecte com a pessoa. Aqui você tem uma mina de ouro, e muito que provável não esteja aproveitando essa mina de ouro, tá? Então vamos lá. Vamos encerrar esse vídeo aqui e vamos começar a implementar as cinco dicas que eu passei aqui de como que você faz networking pelo LinkedIn para conseguir esse novo emprego. Legal? Agora, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa de você achar que é evasivo, de você achar que, poxa, vou incomodar. Não tem mais desculpa. Agora é pegar todo esse conteúdo e colocar mãos à massa. Muito bem. E mais uma coisa. Eu fico muito feliz que você chegou até aqui. Muito obrigado de coração. Eu trago esse conteúdo aqui com muito carinho para você. E que são conteúdos que eu vou lá no campo de batalha e faço os testes. E são os resultados dos meus clientes que eu trago aqui para vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não dê um like ainda, por favor, né? Clique em curtir aqui, dê o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no meu canal, fica o meu convite. Vai ser um prazer ter você aqui, né? Me acompanhando, acompanhando todos os vídeos que eu envio aqui. E não esqueça de acionar as notificações também. Legal? Então é isso aí. Um grande abraço e te vejo no próximo episódio.